Vou apresentar agora um fado e este fado tem muito a ver também com a conversa que estou a ter com o Humberto Carola. É o fado Bicha, ou seja, de um cantor, de um espetáculo, de um artista que representa muito bem e que celebra também o mês do orgulho em junho. Humberto Carola Aprendi a fazer contas na escola de terra e idade. Foi mais tarde e ainda às destontas que fiz contas com alguém. Eu e tu naquela ermida sumamos felicidade. Mas um dia fui seguida, que traições que tem a vida, que horas mais que a vida toda. Tinha um homem, fui tentada, sumei-lhe outro conta errada, fiz a prova, não fiz bem. Um e um são dois, e é o céu, talvez, vem mais um depois. Dois e um são três, do total tirei a lição final. Sumar bem, sumar bem, sumei, mas no amor errei, fiz as contas mal. Sumar bem, sumei, sumei, mas no amor errei, fiz as contas mal. Fado Bicha Fado Bicha é um projeto extremamente interessante. Podem acompanhá-los no YouTube com vários vídeos para vocês verem. E tenho a certeza que vão gostar. Um dia eles devem de vir até Toronto para talvez fazerem até um espetáculo de fado na comunidade portuguesa ou até participar no Pride no mês de junho do próximo ano ou no ano a seguir, porque não. Vamos agora ter mais bons conselhos e depois dar continuação à conversa com Humberto Carollo. Para remodelar ou nova construção comercial ou residencial, contacte o Renocorp. Descubra como o Renocorp pode construir seus sonhos totalmente adaptados ao seu estilo de vida e orçamento. Com serviço de design de interior para finalizar o seu projeto de acordo com o seu gosto. Renocorp torna o seu sonho numa realidade. We deliver on time and on budget. Renocorp. Profissional, licenciado e segurado. Satisfação garantida. Contacte o Renocorp para um trabalho de alta qualidade, sempre dentro do prazo e orçamento.